Começou, começou o novo duelo, Jerry Smith tá mandando, começou o novo duelo Tudo bom com vocês no vídeo e hoje eu vou trazer um vídeo muito legal pra vocês E faz tempo que eu não gravo assim, só gravo de jogos agora Lembrando que vai ter uma série nova no canal, não é mesmo? Então, já lançou o primeiro episódio que está aí aparecendo E vai ser o segundo, já lancei também o segundo, né? O terceiro, não é essa semana, vai ser a outra, o terceiro Então, eu quero que vocês assistam, espero que vocês gostem, né? Me sigam já no Instagram, que é canaldealice E o outro é alicepessoa10 E eu também tenho um fã clube Que é de uma pessoa que eu gosto muito, sabe? Mas poucas pessoas conhecem, ou muitas vezes conhecem, né? Que é a vizinha de Reside Eu acho que alguém assiste e outros que não gostam de assistir, mas tudo bem, né? Bom, hoje eu respondendo perguntas que vocês fizeram lá no Instagram Que eu coloquei pra fazer perguntas para mim E aqui tem oito perguntas e vamos lá pro vídeo e roda a vinheta Primeira pergunta, né? Primeira pergunta é de Malu Scobedo Perguntou, por que você começou o canal? Bom, eu comecei o canal porque minha mãe incentivou começar o canal E eu comecei É Segunda pergunta é de Malu Scobedo Malu não De Luciana Lima É Quem inspirou você? Quem me inspirou foi... Foi minha mãe É, foi minha mãe Terceira pergunta é de Isabela Fernanda O que você quer fazer daqui pra frente Manda beijo Assim, eu não entendi a pergunta Que eu... Se eu não sei Que é de fazer daqui pra frente Do canal Ou do... Na minha vida, né? Bom, eu quero continuar gravando os vídeos E quero também Como é que fala? Eu quero ter cenário novo pra gravar vídeo E na minha vida Quero continuar estudando É... Deixa eu ajeitar aqui a câmera pra voltar, né? Aqui outra pergunta De Nari Fragoso Isabela mandou mandar beijo pra ela Antes eu já mandei que eu já esqueci Então, outro beijo Aqui é o caderno que eu tô Olhando, né? Aí Fragoso Perguntou O que eu gosto de fazer? Manda beijo O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer tantas coisas, né, gente? Mas, assim O que eu gosto mais de fazer é Escutar a música Eu gosto de fazer isso, sabe? Quinta pergunta De Elivan8103 Perguntou O que você quer ser quando crescer? É... Eu quero ser Mérica Seja pergunta Quais são suas músicas Do momento? É uma música do momento Que eu estou ouvindo muito É Papu De MC Kevinho E, gente, olha Essa música é top Muito top E, assim, eu gosto de ouvir ela, sabe? E eu vou fazer playlist De funk Que no próximo vídeo Se ele é no próximo vídeo Eu não sei Mas tudo bem, né? Sério que tem uma pergunta Que é de Elivan8103 Que é Novela ou série? Série, com certeza Eu não gosto de assistir novela Mas tudo bem O que eu quero ser? Eu deixo a pergunta Que é Luciana Lima Que perguntou Qual é a sua matéria preferida? É, eu tenho três matérias preferidas Que é História, Matemática e Ciências Bom, gente Vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo Pai da cada um de vocês E tchau Tchau